Olá, super organizados! Bem-vindos ao meu canal! Sou Kalinka Carvalho, consultora em organização residencial e pessoal. Um vídeo falando do canal, depois a festa, a qual de frente do objetivo e metas, material escolar, DIY, faz uma personal organizer, recebidos, planner, etapas da organização, recebidos da organização, os benefícios da organização, diário da reforma, depois nós começamos com venda, com vários vídeos de temas diferentes durante o mês de abril. Olha quantos vídeos! Depois começamos com o diário da gravidez, também tem diversos vídeos falando sobre as etapas da gravidez, vlogs e por fim o desafio Mélios. Esses foram os vídeos desse ano do canal de 2018. E no vídeo de hoje vamos ver dois produtos, uma solução. Ambos os produtos servem para a mesma coisa, mas tem designers diferentes, cores diferentes e eu vou mostrar para vocês. E o primeiro é o livro Santa Ajuda, da Personal Organizer e também apresentadora do programa Santa Ajuda da GNT, Micaela Góes. E a terceira dica de livro, que vai te ajudar na organização, é da Flávia Ferrari, ela não é a Personal Organizer, mas ela tem um canal no YouTube que chama A Dica do Dia, que dá nome ao livro também, onde ela dá diversas dicas para facilitar o dia a dia. E hoje aqui no canal nós temos DIY, isso, faça você mesmo. Vamos aprender a fazer? Um organizador de cabos. Vamos lá? O primeiro item que a Laís recebeu é esse aqui, esse organizador de documentos, é das Costurices Criativas, eu vou deixar o contato também para vocês. Quer aprender como organizar o cantinho de troca de fraldas? Então, continue assistindo! E esse vídeo é muito especial, sabe por quê? Eu quero me tornar a nova estrela do YouTube. E estou participando do Desafio Mélios. Então, hoje eu vou ensinar para vocês como eu fiz o livro de recordações da minha filha. Estamos aqui na Liberdade, que é um bairro próximo ao Fomoro e eu vou mostrar para vocês o que os filhos vêm aqui, tá bom? Vamos lá com a minha filha. Eu vendo que, assim, toda mulher precisa de uma dona, não é isso? A gente tem que ter esse suporte, tem que ter esse apoio, porque a gente se sente mais segura, eu acho que... A gente tem que ter esse suporte, tem que ter esse suporte.